Pessoal, vamos falar sobre as coisas que vão mudar na Inglaterra agora que não é mais uma rainha que dirige, o país é um rei. Por incrível que pareça, muda um monte de coisa. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Ancap UK, Peter de Fio Dental e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal, né? Pois bem, olha que coisa, vocês sabem que a monarquia significa, em última análise, que a Inglaterra tem um dono, né? O rei ou monarca é o dono de todo aquele país. E isso leva a algumas coisas serem personalizadas com o nome da rainha ou do rei agora, como é o caso do rei Charles III, né? E esse processo de mudança é um processo que já aconteceu várias vezes no passado, não é novidade isso, mas é uma coisa que chama atenção por dois motivos. Primeiro porque a Inglaterra ficou muito tempo com a rainha Elizabeth, então fazem 70 anos já, poucas pessoas hoje em dia viram a Inglaterra com outra pessoa sendo monarca que não a rainha Elizabeth. Então é muito comum, ficou muito difundida a informação, muito difundido o nome dela, né? E outra coisa é que nós estamos agora num momento em que o mundo todo passa por muitas transformações muito rápido, né? E é uma coisa diferente do mundo no passado, a quantidade de dinheiro em circulação, papel moeda em circulação é diferente, né? É uma quantidade muito maior hoje em dia, né? A quantidade de monumentos e coisas que precisam ser mudadas... Eu vou explicar pra vocês, vocês não fazem ideia da quantidade de coisa que tem que ser trocada na Inglaterra por conta da mudança, né? Se o Charles III tiver um pouco de bom senso, ele talvez aproveite essa ocasião pra tirar alguns desses símbolos, deixar menos personalística a coisa, até porque o Charles já tá com 73 anos, né? A rainha Elizabeth ficou no reinado durante 70 anos, é pouco provável que ele consiga, não tem como, né? Viver até os 140, ele não vai. Então, a gente tá olhando o que aqui? A gente tá olhando talvez um reinado de, se ele tiver muita sorte, ou muito longevo, um reinado de 30 anos. Daqui a 30 anos tem que mudar tudo de novo, já pensou? Olha só, primeira coisa, vocês estão vendo aqui o dinheiro na Inglaterra, como é que é, né? Tem aqui o nome, a cara dela, o nome dela, escrito, coisa e tal. Vai ter que ser trocado. Não é a primeira vez que isso acontece, como eu falei, sempre que ocorre a transição na monarquia, eles fazem essa troca. Então, vai ter um período, né? É que o pessoal não tá acostumado hoje em dia, né? A última vez que isso aconteceu foi lá em 1952, acho que foi isso. Que foi quando ela tomou, quando o pai dela, o Jorge V, saiu e ela se tornou a monarca, né? Enfim, todas as moedas, todas as notas da Inglaterra vão ter que ser trocadas. Mas não é só isso não, também as bandeiras. Por quê? Porque essa daqui, essa bandeira aqui, é a bandeira pessoal da rainha Elizabeth. É a bandeira que é hasteada nos prédios públicos lá, quando ela tá no lugar. Aí, pra indicar que ela está naquele prédio, né? Então, isso vai ter que ser trocado. Vai ter que ser criada agora uma bandeira para o rei Charles III, né? Como eu falei, as notas e moedas, todas elas têm a rainha, vão ter que ser trocadas. O hino da Inglaterra. Todo mundo conhece o hino da Inglaterra como God Save the Queen. Evidentemente que isso já foi uma alteração. Esse hino foi escrito em 1700 e alguma coisa para o rei Jorge II. E originalmente, ele falava assim, ó. God Save Great George or King. Long Live or Noble King. God Save the King. Aí depois foi alterado para God Save or Gracious Queen. God Save the Queen. Certamente agora eles vão mudar, mas vão mudar para uma outra coisa. Porque Charles ao invés de Jorge, talvez. Ou vamos fazer uma coisa menos pessoal aí. Mas o gênero não tem como evitar. O Queen and King também eles vão ter que trocar. Isso daí, na Inglaterra já teve aqui, até o... A jovem punk fala. Já houve a primeira vez que o hino foi cantado God Save the King. Então, a partir de agora é God Save the King. Imagina a dor de cabeça que é isso mudar em tudo quanto é lugar, né? Mas enfim, faz parte disso daí. Mas não é só isso não. Tem uma série de compromissos, né? De juras, de juramentos que as pessoas fazem para assumir um cargo lá na Inglaterra, no governo da Inglaterra. Tudo isso tem que ser alterado, né? Todos esses juramentos até aqui vinham para falar que não. Eu prometo prestar serviço para a rainha e coisa e tal. Isso vai ter que ser alterado, né? Olha só. Tá vendo isso aqui, ó? Caixa de correio na Inglaterra. Caixa de correio antiga, né? Tem aqui, ó. E2R, que é Elizabeth II Regna. Ou seja, a rainha Elizabeth II. Vai ter que ser trocado tudo. Aí eu espero que o Charles tenha o bom senso de... Vamos parar com esse negócio. Vamos botar só Royal Mail aqui, tirar esses símbolos, né? Não deixar a coisa personificar para ele. Porque daqui a poucos anos, daqui a poucas décadas, certamente é o filho dele que vai estar assumindo essa coisa, né? Enfim, tem um monte de coisa para ser mudada. E não é só na Inglaterra. Lembra? A rainha da Inglaterra, ela é a chefe de estado de vários países. Do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia. Tem um monte aqui. Lá no Caribe tem vários países. Papua New Guinea, né? Papua Nova Guiné. Tuvalu, Antico e Barbuda. Todos esses países, meu amigo, vão ter que trocar coisa por conta da mudança. Deixou de ser uma rainha, passou a ser um rei agora, né? É uma coisa complicada isso, né? É o que eu falo. As pessoas criticam muito a monarquia na Inglaterra por conta de... Isso é uma coisa atrasada, supostamente. Mas, na verdade, se você parar para pensar, em termos de poder popular, ela não deixa nada a dever a qualquer república. Eu diria até que tem um elemento a mais, né? Porque, do ponto da significância diplomática, você ter uma rainha, realmente, é uma coisa muito particular, muito significativa. Mas tem muitas críticas do tipo, ah, mas o governo inglês, ele gasta muito dinheiro, ele tem que sustentar a rainha e coisa e tal. E tem um vídeo muito interessante do CGP Grey. Não sei se vocês conhecem esse canal. É um canal bastante conhecido, de um estudioso. Ele é americano, na verdade, eu moro na Inglaterra e coisa e tal. Ele faz uns vídeos bem interessantes sobre história. E ele contando que, se você fizer a conta, na verdade, a família real dá lucro para a Inglaterra. Por quê? O que aconteceu? Lá em 1800, se lá vai Pedrinha, o rei Jorge III da Inglaterra, ele estava com dificuldade financeira. Ele tinha muitas terras, a família real tem muitas terras na Inglaterra. Mas o rei estava com dificuldade financeira, não tinha dinheiro para se sustentar. Então, ele fez um acordo com o governo inglês. Qual que era esse acordo? A família real cedia, incomodato, não entregava propriedade, não. Cedia incomodato as terras da família real para o governo inglês, em troca de uma mensalidade, de um pagamento de uma pensão mensal vitalícia para a família real, que permitia ela viver bem e coisa e tal, fazer a manutenção dos castelos e coisa e tal. É um bocado de dinheiro, mas era um bocado de terra também. E aí, o que acontece? Naquela época, o pessoal criticou muito esse acordo e coisa e tal, porque naquela época as terras valiam pouco e o governo agora, os impostos dos ingleses, tinham que bancar o luxo da família real. Só que, se você atualizar isso para o momento atual, o valor dessas terras, hoje em dia, é muito, mas muito maior do que o que o governo inglês paga mensalmente para manter a família real. Veja, entenda bem, o que o governo inglês lucra com essas terras, que elas são usadas hoje para um monte de negócios, são cedidas a outras pessoas, tem um monte de negócios rodando nessas terras que eram da família real, aliás, que são da família real, mas estão cedidas e incomodato ao governo inglês e são repassadas para atividades privadas. O que o governo lucra com essas terras é muito mais do que o que ele paga a rainha hoje em dia. Então, vamos supor, se a Inglaterra decidisse acabar com a monarquia, não ia ter mais que sustentar os castelos, a família real, aquela coisa toda, o luxo todo, mas, em compensação, a família real teria de volta as terras dela. E daí o governo inglês acabaria com um prejuízo, na verdade, acabaria pior do que tem hoje em termos de receita, por conta dessas terras todas que foram cedidas lá atrás pelo rei Jorge III. É realmente curioso isso. Sem contar que não deixa de ser uma atração turística, né, o que eles colocam lá, que, pô, o pessoal, muita gente vai na Inglaterra para ver o Palácio de Buckingham, né, ver a realeza inglesa, é uma coisa que realmente chama atenção, né. Eu fico pensando, né, deve ser até uma coisa difícil para eles manterem essa pompa toda de realeza, porque é uma coisa totalmente fora do tempo. Mas, enfim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar. Obrigado.